Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo estou a começar no meu quarto. Estive aqui a fazer uns exercícios de math e já agora vejam bem o suegão desta caneta. Ah pois, num brinco. E agora, provavelmente vou ao skatepark. Já aprendi dois truques de manhã que vão passar agora aí. Mas já, vou tentar ver se consigo gravar melhor com a câmera porque estava numa camisola enrolada à árvore, a fingir que era um tripé. Portanto, já, mas agora vou tentar gravar um bocado melhor. De qualquer das formas, está um bom dia. Um dia bastante bonito. Portanto, vou tentar ver se aproveito e mandar uma sequeitadinha. Ok? Então, até já. Ok, então para aquecer bem, apesar de atividade ou alguns truques, vamos fazer uma flat ground session, só alguns truques, para ficar mesmo on point. Ok, então para aquecer. Estou bastante aquecido, vou tentar uns grandes e depois vou começar a tentar os novos truques. Ok, então para aquecer. Ok, então para aquecer. Música 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 F*** yeah! Ok, então consegui dar o flipback 50, bastante fixe, dei um kickflip, como é que se chama? Lazy grind, wheelie, wheelie, kickflip wheelie, que é também bastante fixe, foi completamente de propósito, mas pronto, vou tentar o kickflipback 50, e depois se conseguir aterrar esse, quero começar a tentar alguns hillflips front 50, ou hillflips front 50, eu saí só para tentar e ver como é que corre, I guess, portanto, yeah, kickflipback 50, here we go. Eu não acredito, eu tinha a cama meio, a camara meio virada para aquele lado, eu não sei se apanhar, eu sou tão estúpido, estou quase sem bateria, com pouca pica para continuar, E aí, eu vou tentar o front 50, eu vou ver como é que vai, provavelmente vou zistir, pois é primeiro try. Então, isso é possível, eu vou tentar fazer o front 50, vamos ver como é que vai. Ok, então depois destes truquezinhos todos e dos truques que eu aprendi, acabei por ficar sem bateria na câmara e estava a tentar um fakey holly switch no site de 5.0, LEDs toda e isto aconteceu hoje de manhã, tipo caem em cima do... eu estou sempre a sair do tema mas estava a tentar um verelo de Filipe e caí em primo, caí para trás com as costas no skate e depois o abraço passou-me todo assim pelo skate, tipo na lixa, estão a ver? Então já, agora tenho uma marca de gangue, porque já. Mas o que eu ia agora dizer é que... não sei o que é que eu ia dizer, aqueles gajos ali atrás já embarcaram um boi de bolas para o skate park, mas pronto, felizmente a câmara não ficou sem bateria quando estava a tentar o Filipe Backside 5.0 ou o Filipe Backside 50-50 porque aí eu ficava muito mais aziado do que no truque que foi. E eu agora gostava de começar a tentar mais knowledge, eu já não consigo gravar hoje, mas whatever. Outra coisa, estava a tentar uma line, a tentar flip aqui neste incline, vocês estão a ver? E a tentar aterrei de primo e caí também para trás, portanto a session 2 foi bastante destruidora para o meu corpo. Outra coisa, eu ando a falar sempre que vai sair um skit e há, é provável, quer dizer, ele vai sair eventualmente, mas eu estou sempre a dizer, ah vai sair agora, vai sair agora e nunca sai. Isto é porque eu tenho, preciso de pelo menos 4 ou 5 pessoas para me ajudarem a gravar, porque vai ser um 10 maneiras de, pronto, tipo o último skit que saiu. Ou seja, eu preciso de juntar todas as pessoas no mesmo dia e na altura de testes é um bocado complicado fazer isso porque alguns somos turmas diferentes, temos testes em dias diferentes, ou seja, acaba por ser um bocado complicado. Portanto, o assunto do skit, arrumado. O que é que eu queria dizer também, ah, eu adoro mesmo skitar, skitar é tão fixe. Mas porquê? Porquê que eu gosto? Tipo, eu hoje estava a estudar matemática e não estava nada motivado para fazer nada e agora simplesmente o facto de ter andado de skate e de praticar um bocado e me fazer feliz. Aliás, eu fico muito arreliado boas vezes, mas depois quando a terra é tipo uma felicidade extrema, estão a ver? Então tipo, eu acho que skitar é mesmo algo que me traz uma cena positiva e uma forma de encarar tipo o resto das cenas de uma forma muito mais positiva e é isso que me faz querer skitar tanto. Outro tema, qual era o outro tema? Boa pergunta. Eu tinha mais qualquer coisa para falar. Não sei. Vou pensar. Esperem. Esperem um pouco. Ok. Já me lembrei da novidade, da grande novidade. Não é uma novidade, é apenas uma pergunta também para saber a vossa opinião. Eu estou a pensar, estão a ver que o meu canal está muito rodeado à volta de vlogs e de skate e isso. E há pessoas que se calhar não cortem tanto e não é só isso, eu às vezes também acabo por ficar às vezes um pouco sem conteúdo, para fazer dois vlogs semanais. Então, eu tive a pensar e eu estou a pensar, tive a pensar e continuo a pensar que vou fazer um vídeo um bocado diferente, um a cada quatro, ou seja, um a cada quinze dias, em que simplesmente vou falar com um amigo, por exemplo, ou uma amiga ou whatever, vou ter uma pessoa a cada quinze dias, em que essa pessoa me vai, tipo, vamos ter um tema, um estilo musical para essa semana e depois simplesmente vamos apresentar músicas aos dois e ser uma espécie de talk show. E depois esse amigo vai me dar, ou seja, a cada tema, a cada quinze dias vai haver um amigo novo. Ok, não é um amigo novo, é uma pessoa diferente, estão a ver, os amigos já são, já são provavelmente amigos de há quinze dias atrás, mas vocês percebem. Portanto, seria uma espécie de apresentação de música e assim, desta forma, levando um amigo, nunca me vou deixar agarrado àquilo que eu gosto, que é mais jazz e hip-hop e assim, há muito mais possibilidade de chegar a muitos temas diferentes e a muitos estilos musicais diferentes. Eu acho que isso é bastante porreiro. Portanto, deixem a vossa opinião nos comentários sobre isto. eu acho que é uma ideia boé boa porque podes-vos apresentar músicas ou às vezes estão mesmo, tipo, a jogar num... a fazer alguma cena, estão a ver, tipo, vou ao PC e eu preciso de músicas para o YouTube, mas não sei que música é que é de pôr. E, tipo, ver um vídeo em que pudesse ter opiniões de músicas para um certo estilo era algo que me ajudava e ao mesmo tempo o vídeo tornando-se, de certa forma, divertido e um talc-show ia ser boé fixe, fazer os vídeos também não muito grandes, às vezes, tipo, 8, 9 minutos, 10 minutos, o normal, e até conseguiria abrangir mais pessoas interessadas. Portanto, já, deixem-me a vossa opinião sobre esse assunto que eu agora vou para casa e apanho-vos lá, provavelmente, para acabar o vídeo, não sei se vou conseguir editar, se não, porque hoje é segunda à manhã, é terça, tinha de pôr o vídeo à manhã, mas tenho teste, não sei como é que é o estudo. Complicated. Portanto, yeah, apanho-vos em casa. Ok, então, já cheguei em casa. Não fez assim muito sentido não ter acabado o vídeo no parque, mas acabei agora de editar, afinal, acabei por conseguir editar e daqui a nada vou ver o meu grande Benfica. Portanto, yeah, simplesmente vou acabar agora o vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo, que mostra simplesmente um pouco a persistência que os skaters têm de ter. E, já sabem, se gostaram, metem um like, subscrevam e vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau.